No período de 25 de abril a 5 de maio vai acontecer a Caravana Transformação em Porto Alegre do Norte e a Secretaria aqui do município de Confresa de Saúde está convidando a comunidade e aqueles que precisam fazer cirurgia de catarata, pitirijo e até mesmo consulta de oftalmologia pode comparecer aqui na Secretaria para fazer o agendamento, ou seja, regular para participar da Caravana Transformação. Vai acontecer em Porto Alegre do Norte a Caravana da Transformação, que é um evento grandioso que tem na região que nós vamos poder resolver esses problemas de cirurgia de catarata, de pitirijo e agora também consulta de oftalmologista coisa que não estava prevista na Caravana, foi aberto para todas as pessoas fazerem essas consultas então eu convido todos os moradores de Confresa da região a procurar suas secretarias de saúde os moradores de Confresa, a Secretaria de Saúde de Confresa, para que possam ser agendados esses exames, essas consultas, as cirurgias para que possamos levar esses pacientes para poder fazer essas cirurgias e essas consultas nessa Caravana que vai acontecer do dia 25 ao dia 10 de maio em Porto Alegre do Norte o prefeito de Porto Alegre, como anfitrião dessa Caravana, convida a todos e o prefeito de Confresa também está empenhado nessa Caravana, convidando a todos a participar dessa Caravana e nós aqui na Secretaria de Saúde estamos empenhados em regular esses pacientes todos os pacientes devem ser devidamente regulados e com isso nós queremos atingir o maior número de pacientes possíveis tanto para cirurgias de cataratas, quanto para consultas de oftalmologia Agora um detalhe que é somente hoje, né secretário? Olha, nós temos prazo a cumprir, porque todos os pacientes têm que ser devidamente regulados e esse prazo quem nos estipula é o estado de Mato Grosso a coordenação da Caravana mas eles, devido ao número de pacientes, eles vão estendendo esse prazo esse prazo já foi estendido até a data de hoje e provavelmente, quem sabe, pode ser estendido um pouco mais mas nós não devemos contar com isso aqueles pacientes que querem fazer consultas com oftalmologista apenas para pegar uma receita, para adquirir um óculos pode vir também que nós vamos agendar para fazer esse consulto aqueles que tem indicação para cirurgia também pode vir que nós vamos fazer agendamento ainda hoje para que eles façam essa cirurgia de catarata e também, nós provavelmente vai ter consulta com dermatologista essa é uma especialidade que o consórcio, que o SISACS está propondo colocar na caravana para poder atender a demanda de dermatologia da região então, provavelmente, também vai ter essa especialidade dermatologia na caravana e também nós estaremos agendando essa especialidade para todos os pacientes aqui de confreses da região Agora, um detalhe, tudo isso que é tudo de graça sendo de graça, esses pacientes terão transporte para ir também a Porto Alegre? o transporte, para aqueles que necessitam do transporte o município tem como condição para poder usar a caravana a obrigação de levar esses pacientes e buscar esses pacientes e também fazer, às vezes, um acompanhamento desses pacientes lá na caravana mas os pacientes que tiverem condições de ir sozinho com os familiares é bom, porque eles estão passando por uma cirurgia e eles precisam do apoio do familiar lá na caravana principalmente após a cirurgia então, nós pedimos o apoio dos familiares a Secretaria de Saúde vai entrar com o apoio logístico vamos pedir o apoio de outras secretarias também para poder nos apoiar nesse sentido porque a caravana são muitos pacientes vai ser praticamente mil pacientes que nós estamos encaminhando então, muitas pessoas para a gente cuidar mas, com o apoio dos familiares da Secretaria de Saúde e das outras secretarias que estão nos ajudando nesse sentido tenho certeza que vai ser um evento grandioso aqui para a região um evento que vai contribuir muito para acabar com essa demanda de cirurgias reprimidas em catarata, petirígio também de consultas de oftalmologia nós vamos colocar essa demanda reprimida tudo em dia e, com isso, o município de Confresa vai ter um sucesso muito grande nesses atendimentos Música